Música 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 Muito obrigado, concursante número 1, concursante número 2, que é a minha experiência. E aí, concursante número 2, que é a minha experiência. E aí, concursante número 3, que é a minha experiência. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. O que é isso? 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 O que é isso?